Dia a dia, nas curtas viagens do dia a dia, todos nós encontramos o próximo, para cuja dificuldade somos o próximo mais próximo. Imaginemos-nos assim, numa excursão de cem passos, que nos transporte do lar à rua. Não longe, passa um homem que não conseguimos de imediato reconhecer. Quem será? Perguntamos em pensamento. E a lei do amor nos aponta como alguém que precisa de algo. Se vive em penúria, espera socorro. Se é abastado, solicita assistência moral, de maneira a empregar com justiça as sobras de que dispõe. Se é aflito, pede consolo. Se é alegre, reclama a preço fraterno para manter-se ajustado à ponderação. Se é companheiro, aguarda concurso amigo. Se é adversário, exige respeito. Se bem feitor, requer cooperação. Se mal feitor, demanda piedade. Se é doente, requisita remédio. Se é dono de razoável saúde, precisa de apoio a fim de que a preserve. Se ignorante, roga amparo educativo. Se culto, reivindica estímulo ao trabalho, para desenhar a benefício dos semelhantes, os tesouros que acumula na inteligência. Se é bom, não prescinde de auxílio para fazer-se melhor. Se é menos bom, espera compaixão, que o integre na dignidade da vida. Diante do ensino de Jesus, pelo samaritano da caridade, poderemos facilmente entender que os outros necessitam de nós, tanto quanto necessitamos dos outros. E para atender as nossas obrigações no socorro mútuo, comecemos, à frente de qualquer um, pelo exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Emmanuel Psicografia de Chico Xavier